No ringue não tem pra ninguém, no tatame é o terror Shikeri quebra geral, ele é o rei do Xotô Vale tudo ou Muay Thai, quero ver bater de frente Dono de três cinturões, Shikeri é chapa quente Dono do Xotô Brasil, América e Mundial Garra e disposição, Shikeri é amoral No tiro é tudo cruzado, no tiro é joelhada Os oponentes tremem Shikeri, vai dar porrada O primeiro finalizado, o segundo no caldeado O terceiro pediu arrego, Shikeri é respeitado Logo no primeiro round, o japonês ficou no chão Quando levou o cruzada e não teve jeito não É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro Com ele, a porrada é dobrada No ringue não tem pra ninguém, no tatame é o terror Shikeri quebra geral, ele é o rei do Xotô Vale tudo ou Muay Thai, quero ver bater de frente Dono de três cinturões, Shikeri é chapa quente Dono do Xotô Brasil, América e Mundial Garra e disposição, Shikeri é amoral No tiro é tudo cruzado, no tiro é joelhada Os oponentes tremem Shikeri, vai dar porrada O primeiro finalizado, o segundo no caldeado O terceiro pediu arrego, Shikeri é respeitado Logo no primeiro round, o japonês ficou no chão Quando levou um cruzado e não teve jeito não É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro Com ele, a porrada é dobrada No ringue não tem pra ninguém Lutar também é o terror Shikeri quebra geral Ele é o rei do Xotô Vale tudo ou Muay Thai Quero ver bater de frente, dono de três cinturões Shikeri é chapa quente, dono do Xotô Brasil, América e Mundial Garra e disposição, Shikeri é amoral No tiro é tudo cruzado, no tiro é joelhada Os oponentes tremem Shikeri, vai dar porrada O primeiro finalizado, o segundo no caldeado O terceiro pediu arrego, Shikeri é respeitado Logo no primeiro round, o japonês ficou no chão Quando levou um cruzado e não teve jeito não É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro Cantinho DJ Com ele, a porrada é dobrada Shikeri No rig não tem pra ninguém No tatame é o terror, Shikeri quebra geral Ele é o rei do Xotô, palito do ou Muay Thai Quero ver bater de frente, dono de três cinturões Shikeri é chapa quente, dono do Xotô Brasil, América e Mundial Garra e disposição, Shikeri é amoral No tiro é tudo cruzado, no tiro é joelhada Os oponentes tremem, Shikeri vai dar porrada O primeiro finalizado, o segundo no caldeado O terceiro pediu arrego O Shikeri é respeitado Logo no primeiro round, o japonês ficou no chão Quando levou um cruzado e não teve jeito não É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro É o nosso campeão, tem sangue de brasileiro Com determinação, é o Shikeri guerreiro Cantinho DJ Chikeri guerreiro